Beleza, a Sucumbina do Norte! Quem tá preparado pra receber eles? Pra curtir, se apaixonar com a sua mega estrutura Eles que por onde passam, arrastam multidões Em Sucumbina do Norte, mais uma vez, dessa vez completíssima estrutura Com vocês, eles, os Meninos Tibarão! Vamos embora, moçada, turma cristo do Norte Em nome do meu patrão de Salmeira Mostra de agora os Meninos de Marão pra vocês Aqui na Batuca e Shows Vamos embora Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde é Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando a braça dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando a braça dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele Não vai deixar descer É uma minha outra dele Sucesso Bora, moçada O patrão de Salmeida Mais uma pra falar de amor Alô, Márcio Queen de Paraibano Um abraço De pijama maquiado Desbocado, educado E de vestido pra sair O de chinelo havaiano De TPM sossegado Viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair Com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com água ou medo E fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo na mal Não esquece de nada Vem pra minha vida Vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que aqui muda as outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperado por você Pode entrar sem E vem pra minha vida Vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom Nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem Bater Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo Que fogo ou desejo Suas virtudes Suas virtudes Suas virtudes Suas virtudes Põe tudo na mal Não esquece de nada Vem pra minha vida Vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom Nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você E vem pra minha vida Vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom Nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Não pode entrar Sem bater Me desculpe Vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluco De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas só tem dias que eu não durmo Sua filha me deixou destruir E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Se mora assim Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que do pintor jogou fora o pincel Me desculpe A do Zé Me perdoe o traje de maluco Me perdoe o traje de maluco De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas só tem dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou destruir E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Se mora assim Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e eu vou fora o pincel Tem mais sucesso, bora! Brasil, tudo? Brasil, tudo? Brasil, tudo? Um abraço! Todo tempo já vai caminhando E me pego recordando Lágrimas rolando Os meus olhos que enxuguei mais de uma vez Tem algumas macas que ficarem Meus sorrisos e precisões E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Porque nunca é tarde Vim para apaixonar-se Chegar de sentir na minha boca Eu te quero Como um doce com caramelo E necessitava Um amor sincero Chegar-se E ouvir na tua boca eu te quero Pra se apaixonar sempre é tempo Um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos Que me levam pros seus braços E agora que silêncio é uma carícia Que a felicidade traz Você e seu sorriso ilumina a minha vida Meus espaços E chega me dizendo num sorriso Não me deixe nunca mais Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Porque nunca é tarde Vim para apaixonar-se Chegar-se E ouvir na tua boca eu te quero Pra se apaixonar sempre é tempo E ouvir na tua boca eu te quero E ouvir na tua boca eu te quero E ouvir na tua boca eu te quero E necessitava E necessitava Um amor sincero Chegar-se E ouvir na tua boca eu te quero Pra se apaixonar sempre é tempo E necessitava Um amor, um amor Chegar-se E ouvir na tua boca eu te quero Com o mundo se com o caramelo E necessitava E necessitava Um amor sincero Chegar-se E ouvir na tua boca eu te quero Pra se apaixonar sempre é tempo E necessitava Um amor sincero Maravilha, moçada Agradecer a todo mundo aqui presente Turma Cris do Cupira do Norte Obrigado, valeu meu patrão Úncio Almeida Turma aqui da Batuque Shows Obrigado, um abraço especial, viu? Horas Júnior É isso aí Tem mais uma? Graça de Deus Mais uma música nova Vem, vem Você é que nem música chiclé Que não sai da cabeça Ou aquele cheirinho de café Que invade a casa inteira É chuva na janela quando eu vou dormir É chá de camomila que a mamãe preparou pra mim E já prepara o coração Pra todos os sorrisos que virão Pra todo choro que chorar E se a saudade apelar Pode ser do outro lado do mundo Eu vou estar Eu vou estar É coisa de Deus Você e eu Nem viu amor entrar Veio pra ficar Pode demorar É coisa de Deus Você e eu Nem viu amor entrar Deita no sofá Sem plano, sem culpa Fica à vontade A casa é sua E já prepara o coração Pra todos os sorrisos que virão Pra todo choro que chorar E se a saudade apelar Pode ser do outro lado do mundo Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar Fica à vontade A casa é sua A casa é sua Fica à vontade E não poder Deixar lá E se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então se a saudade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então se a saudade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo O problema dos erros é que às vezes eles vejam bem E olha eu aqui Errando de novo O problema dos erros é que às vezes eles fazem bem Como ninguém E a gente fica bobo Bobo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por ferro E sai tava tudo errando assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver Esse presente certo E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria errado E terminaria errado E terminaria bem E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria errado E terminaria bem Com a gente Com a gente Com a gente Com a gente Eu vou errando sempre E vou já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por ferro E se eu for errando assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver Esse presente E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria errado E terminaria errado E terminaria bem E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria errado E terminaria bem Com a gente Com a gente Eu vou errando E se você Sustentia O olho no mesmo céu E distância cruel Assisto o tempo passar, tento me despeçar, olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, e em mim só esclarece com você E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro Só preciso de você, de você Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel Eu assisto o tempo passar, tento me despeçar, olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, e em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas meu sorriso é passageiro, e nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas meu sorriso é passageiro, e nessas horas eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malas tocando forró pesado, eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra de três garrafas de vinho, ficou Falou que a do banheiro e do idade ela sumiu Quando fui pro... Fui... 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 Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, noite e dia, no meio da pontaria Menino eu estou, tô arrumado, só a sope do meu lado Sou raqueira fama, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Foi conhecido como filho de papagem Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho de papagem Filho do doutor E hoje é sexta-feira e vou pegar meu paredão Vou te levar novinha e dá-se batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão E você tá querendo, quer sentir um pancadão E todo final de semana eu me encontro com a gozada Menino de barão, segura a pancadão Tchujuca vem fazer amor E aí, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta no meu paredão Digo aqui, tchujuca vem fazer E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta no meu paredão E hoje é sexta-feira e vou pegar meu paredão Vou te levar novinha e dá-se batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão E você tá querendo, quer sentir um pancadão E todo final de semana eu me encontro com a gozada Menino de barão, segura a pegada E aí, tchujuca vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta no meu paredão Tchujuca vem fazer Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta no meu paredão Escuta no meu paredão Achou Entra aqui no meu paredão Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta no meu paredão Tchujuca vem fazer Amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta no meu paredão Tchujuca no meu paredão Alô, Rafael, alô, Yalens Alô, gerador Welton Lima Alô, Reinaldo Lima Aquele abraço Alô, Marcos Aposta fácil Alô, DJ, Eric Como é que é? Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amar Comprar o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio Fichado Me deu um pênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente E aí? Vá pro inferno Com o seu Já sabe, canta aí Como é que é? Deixa de ser prião Pra cima Não deixo, não Não deixo, não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo, não Não deixo, não Deixar de ser raqueiro Ou de forró Ou de moda Não deixo, não Não deixo, não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo, não Não tem amor Que vale isso, não Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio Deixar a dor Me deu um tênis de presente Falou que a rotina Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Me deixa de ser prião Meu violão Não deixo, não Não deixo, não Largar o meu chapéu Meu Deus do céu Não deixo, não Não deixo, não Deixa de ser vaqueiro Ouve forró Ouve moda Não deixo, não Não deixo, não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo, não Não tem amor Que vale isso, não E aí? Ela me fez Comprar um carro E logo eu que amava o meu carro E aí?